Eu vou sair de rolê, com as menininhas já é Vou ser a malta na parada Aqui só rola acertão De vez em quando, pancada ou brada O agito na moçada A gente chega na balada, humilde pra festar Mas a gozeira mete mal e todos em olhar É aspirado, turbinado, socado no chão Pode botar dose do lado, que não dá pega não Vinda a balada, a mulherada liga o som no porta-mal E elas descem até o chão, 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 chão Eu vou sair de rolê, com as menininhas já é Vou ser a malta na parada Aqui só rola acertão De vez em quando, pancada ou brada O agito na moçada Eu vou sair de rolê, com as menininhas já é Vou ser a malta na parada Aqui só rola acertão De vez em quando, pancada ou brada O agito na moçada A gente chega na balada, humilde pra festar Mas a gozeira mete mal e todos em olhar É aspirado, turbinado, socado no chão Pode botar dose do lado, que não dá pega não Vinda a balada, a mulherada liga o som do porta-mal E elas descem até o chão, 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 chão Eu vou sair de rolê, com as menininhas já é Vou ser a malta na parada Aqui só rola acertão De vez em quando, pancada ou brada O agito na moçada Eu vou sair de rolê, com as menininhas já é Vou ser a malta na parada Aqui só rola acertão De vez em quando, pancada ou brada O agito na moçada Eu vou sair de rolê, com as menininhas já é Lucas e André tá na parada Aqui só rola acertão De vez em quando, pancada ou brada O agito na moçada Eu vou sair de rolê, com as menininhas já é Evandro Henrique na parada Aqui só rola acertão De vez em quando, pancada ou brada O agito na moçada Pra dar um agito na moçada Und aqui olá da ropa E aí Eu vou sair de rolê E aí Olha só rola acertão E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto